Quem ainda não tem programação definida para esse feriado de 12 de outubro e gosta de esporte, está aí uma boa opção. Nesse sábado, dia das crianças, acontece a terceira rodada da Copa Espírito Santo Infantil e Juvenil de Futebol em Linhares. Os jogos serão realizados aqui no Campo do Vasquinho, no bairro Interlagos. Às duas horas da tarde, o time sub-17 do Linhares irá enfrentar o Real Noroeste. Já às quatro horas da tarde, será a vez da categoria infantil entrar em campo. O presidente do clube do Linhares falou sobre as reais possibilidades de classificação dos times infantil e juvenil para alcançarem os títulos pelo campeonato. Estamos nesse campeonato, já é a terceira rodada, é um jogo importante contra o Real Noroeste. A equipe infantil já ganhou os dois jogos, o juvenil temos que vencer amanhã para tentar a classificação. Enfim, é um grupo novo, jovens atletas, que tem nesse campeonato para mostrar o talento para no futuro jogar na equipe profissional do Linhares. É, mas mesmo com todas as boas expectativas, o desfalque de alguns jogadores da categoria juvenil vem prejudicando o empenho do time, já que o sub-17 concorre a uma vaga na Copa do Brasil no ano que vem. Quando nós estávamos indo escrever a equipe juvenil, nós ganhamos a vaga da Taça São Paulo. Então nós tivemos que escrever os atletas do juvenil no bid do Aracruz, ou seja, nós vamos jogar usando o nome do Aracruz, né? A Taça São Paulo, quer dizer, um grande prêmio para a cidade de Linhares e para os atletas daqui. Então nós tivemos que tirar os jogadores do juvenil que estavam inscritos no Linhares e colocar no Aracruz. Então realmente enfraqueceu um pouco a equipe, mas mesmo assim a nossa equipe está forte, está bem e temos tudo para fazer uma boa campanha. Agora é aguardar os resultados da Copa Espírito Santo. E enquanto as categorias infantil e juvenil treinam pesado para a competição que segue, Meneguce já está com pensamento voltado para o Capixabão 2014. O time profissional do Linhares ganhará reforços, já que a situação financeira do clube tende a melhorar. E estamos correndo atrás para que nós possamos fazer o equipe forte, contratar 6, 7, 8 jogadores de fora, trazer o retorno do goleiro Irã, quer dizer que é um ídolo na cidade. Enfim, então estamos trabalhando, estamos já contactando algumas empresas, reuniões diárias, para que realmente a gente venha o ano que vem com o futebol realmente forte.